Olá, sou Abubakar Sidikango, desenvolvedor evangelista no GitLab. Neste vídeo, faremos um breve passo a passo do GitLab. Se você nunca usou o GitLab, vá para gitlab.com para acessar o site do GitLab. Lá, você pode criar uma conta de avaliação gratuita. Ou, se você já tem uma conta, pode simplesmente clicar em Sign In. Agora, vou entrar na minha conta. Seleciono Remember Me, que é meu sistema. Aqui, está pedindo para eu me autenticar. Uso uma YubiKey. Prontinho. Na minha conta, prefiro ir direto para TudoList, pois quero ver minhas tarefas. Para você, pode ser uma lista de projetos nos quais você trabalha, ou do qual você é membro. No painel esquerdo, você consegue ver os issues, dos quais você participa, ou seus merge requests, ou tarefas. Você pode clicar neles aqui. Então, você tem a busca, ou o Editor Go To, onde você também poderá navegar, na sua conta do GitLab. Definir preferências. Acessar seu perfil ou pesquisar qualquer informação, sobre seus projetos. Você tem seus grupos, issues, merge requests, e uma série de outros recursos que pode acessar a partir daqui. Agora, você já pode criar um novo projeto. Clicando no ícone New Project, aqui no alto da tela. Em seguida, você poderá escolher entre um projeto em branco, ou um modelo. Ou poderá importar um projeto que tiver em outro lugar. Ou, se tiver um projeto em outro lugar, mas quer apenas reduzir a CI e CD do GitLab, vou criar um projeto em branco. Em seguida, vou colocá-lo no meu espaço nominal. Se você for membro de grupos diferentes, você poderá colocar projetos em um determinado grupo. Mas, no meu caso, eu vou colocá-lo, só no meu próprio usuário. Depois, vou especificar um nome de projeto. Certo, vou colocar. GitLab. Innovation. Pitch. Então, não preciso selecionar isso. É o local ou destino de implantação do projeto, se quiser configurá-lo. Por enquanto, nenhuma implantação está planejada. Defini como público. Pode definir como privado se quiser que ninguém tenha acesso. Você também tem a opção de inicializar. Um readme. Para que o projeto tenha um arquivo. Que contém informações sobre ele desde o início. Ele é criado automaticamente. Então, você não precisa criá-lo. Se você estiver enviando o código para seu projeto. Poderá habilitar testes de segurança. Para que ele consiga verificar qualquer vulnerabilidade. Que possa ter sido introduzido em seu projeto. Em seguida, vou clicar em Create Project. Nosso projeto será criado com um arquivo readme. De exemplo. E. Bem aqui à sua direita. Você tem mais opções para adicionar ao seu projeto. Arquivo de licença. Log de alterações ou qualquer outra informação. Inclusive um wiki. Se desejar. No lado esquerdo. Você tem. Opções e itens de menu para gerenciar seu projeto. Atividade de vídeo. Membros do projeto. Ou rótulos específicos para o projeto. Existem também outras coisas. Tais como. Planejamento. Código. Opções para o código da sua aplicação. Como o mar de requests. Repositórios. Ramificações. Como quer construí-lo. Seus pipelines de CI. Seus trabalhos. Opções de segurança. Opções de implantação. Implantação geral. Opções de ambiente. Monitoramento. Análise de projeto para diversas coisas. Análise do seu projeto. E também as configurações do projeto. Agora. Se você quiser editar seus arquivos aqui. É possível usar o GitLab Web IDE. Agora. Depois que eu clicar aqui. Serão exibidos meus tickets. Gosto de usar o modo escuro. E o tamanho de fonte que uso é pequeno. Em seguida. Eu vou para as configurações. E aí. Eu altero o tamanho da fonte. Está em 12. Posso mudar para 14. À sua esquerda. Você consegue ver que o arquivo Rhythmia está aqui. Você pode editar seus arquivos. Criar novos. E assim por diante. Então. Digamos que eu queira remover. Tudo isso e. Adicionar meu próprio conteúdo. Certo. Isso deveria ser a GitLab. Não a Gitlan. Aqui. Este é. Meu envio. Para a. GitLab. Inovation. Pitch. Competition. Então. Quando eu terminar. Posso enviar meu projeto. Enviar para a ramificação principal ou qualquer outra que esteja usando. Vou especificar aqui. Atualizar. Hit me. E vou confirmar. Está perguntando se eu quero confirmar para toda a ramificação. Sim. Continuar. Daqui. Eu posso ir para o projeto. E você pode ver que meu projeto foi atualizado. Eu percebi que o meu nome no GitLab e isso aqui estão incorretos. Posso ir nas configurações. E. Em general. Você tem as opções. Para renomear ou atualizar seu projeto. Por exemplo. Você pode mudar o caminho. Esse é o caminho na instância do GitLab onde ele pode ser acessado. Isso irá alterar o caminho do seu projeto. Eu também posso vir aqui para alterar o nome. Se você vinculou seus projetos em outros lugares. Eles ainda vão funcionar porque o GitLab redirecionará. Links antigos para novos. Apenas esteja ciente das alterações que está fazendo. Se fizer alguma. Essa foi uma breve visão geral. Sempre que quiser, você pode consultar a documentação do GitLab. para saber mais sobre seus diferentes recursos. Também poderá fazer uso do GitLab do chat. Você pode usar o GitLab do chat. Você pode usar o GitLab do chat que fica dentro do IDE na web. Após você clicar no ícone do chat aqui, você pode fazer perguntas. Muito bem. Eu estou ansioso pelas ideias incríveis que você apresentará. Tchau.